Eita É foda Oi SkyC, tem aqui mesmo? Ó Pera aí Ixi, o game caiu Marquinha, baixa 25 centavos a música Ah, Draven, um papo reto, viado Vou baixar, pera aí Pô, mano Dá ali O cara quer que eu abaixe a música pra ficar me ouvindo, mano Eita, era trinquete vermelho isso, cara Pera aí Eita, pô Caralho, era só uma tentativa Vem que eu vou ter grab, véi Não pegou Não pegou Caralho, o bagulho me atravessou, véi Ó a Adriele mandando uma florzinha no chat, galera Ama Fala, Richardson Oi, bebê Hoje eu não vou cair, não Ama Pô, você vai fazer nós dar lixo, mano Pô, eu confesso que eu não queria dar lixo, não Mas vamos nessa Ó a Evelyn, mano Adulto, mano Pingando pra nós sair fora Mas agora nós dá o lixo, né, mano Tamo aqui já, ó Tamo aqui, o Draven destaca a machada aí, né Aí, ó Perdei a viagem, não Mano, vamos dar win, nível 1 Crime Tá bom, tira o Mignite deles aqui E eles não farmaram Valeu Caio, brigadão pelo sub, viu, meu lindo NA grab Deixa eu olhar pra outra tela Mas nível 2 aqui, nós podemos ser agressivo Aqui é flash do Scavenger, hein Essa aqui eu aprendi com o Scaven, já Mentira Vou tentar, não Fiz certo em não tentar, né, Scar Valeu, Sif Obrigado pelos 4 meses, viu, Dog Carrego o Hulk fora de visão Boa Esse é o básico, né Disque com coach Entra aí Pera aí Tô na ulttab Olha lá, entra aí Cola, cola, cola Valeu, Pablo Cantor Obrigado pelo sub, viu, meu lindo Mano, é o seguinte No level 2 você falou de flechar, não é? Aham Tem que ser ligeiro Você tem que upar o E insta Porque eles vão estar 1 Aí você dá o E insta E já carrega o quê? Você não precisa flechar Eles já se fodem aí, tá ligado? Era pra ter feito isso ali, né, velho? Eu fui querer carregar o stun primeiro, mano Isso, não pode Pode crer Aí presente do Skar Mas é que você fica no mato, tá ligado? Não tem por que você ficar dando na cara Eles tem que ficar com medo de você Tá, eu vou meter o look aqui agora, Skar Isso aí é perigoso Tá com stun, N, tá ligado? Nossa Você viu? Não, isso aí é muito óbvio Isso aí é muito... Tipo, eles vão flechar Você pode fingir que você vai flechar Aí eles flecham à toa, tá ligado? Tá Pelo menos nós pegamos o flash da Zery aqui, né? É, pegou o flash da Zery Ah lá, acertei o grab Fala dele Isso, dá um hit aí Aí, ó É assim, mano É assim, né? É isso Boa Boa agora pra cima, Skar Foda-se Vai, vai, vai Só vai, tá sem stun, N, mano Só vai Não, tenta stunar, mano Ah, viado O que aconteceu ali, hein, mano? Tipo, você tenta stunar com E Ela vai tentar desviar, tá ligado? Aí que ela já desviou do seu E Aí é só você rucar Não tem segredo Ali dava pra ter stunado com E, mano Dava Você entrou meio tortão Caramba, mano Pô, pior que é só o crime de bike, hein, mano Eu peguei achando que ia abalar, velho Tá bom Vamos dar base aqui Aí você dá base, compra a bota e vai retomit Ah, esse, esse aí é de main sup, mesmo Não, tem nada, pô Tem nada Vamos lá, ó Retomit É taço Só que o foda que é uma nível cagada ali Usa o W, usa o W Ah, eu ia usar pra chegar lá mesmo Agora já foi É, agora segura, agora segura Valeu pelo sub, viu, Nasck Dava tempo, né, mano Papo real Ali você tenta stunar ele com E, ele vazou a W pra sair Aí você hook Caralho, o time é mó bom Nice Pega o minionzinho e mete o pé, vai gote É, o bom que aqui nós ajuda a crachar, ó Bem gostoso, pra não vir à toa Você não pode tirar muito expredável do nível, tá ligado Ah, e ela vai ter que puxar a outra, coitada Uh, ele fez um esquema bom ali, velho Você manda nível Isso aí Caralho, esse cara é meia nível, hein, mano Ih, olha o dois bobo aqui Vai pelo Drake e vai pra debaixo Se bem que eles tão indo lá, né Mano, o Draven não pode tomar aquilo ali não, velho Senão ele vai perder muita wave, velho Tá, bote a Nida, viu, Draven Aproveitar que o cara tá ouvindo E ele deve tá aqui, ó, se pá Não Mas você se apaixonou É o escada no coach, ele mesmo, viu O homem Guard aqui Queria parar o bem dos caras, mano Deixa eu ver se eu consigo Não, deu bem na PQP Só puxar o wave aqui com o meu parceiro É bom você guardar os itens de suporte pra sacar a tapa também É, então, só que aqui não teve Deixa pro cara mesmo Você curte fazer o quê de primeiro item, Sky? Tipo, você fecha a bota? Depende, mano Tipo assim Depende do gold, você volta pra base Seria a build em path Se você voltar com gold certinho pra bota, você fecha a bota Agora, se você voltar com 1.100, você fecha o item de atalite Mas mobility mesmo, né? Não, não Mobility não Não faz mobility? Não, mobility não Mobility não Mobility tá meio porco, mano É mesmo, puta Eu faço direto pro, sei lá, Nautilus Ah, não sei se pra Nautilus compensa Porque a mobilidade do Nautilus é porca Mas a mobilidade do Pyke não Você pega CDR? Depende Se tiver muito CC, eu pego o MR Se tiver pouco CC, eu faço CDR Ó, aqui é só a N, mano Será que por conta dela? Não compensa o MR Não, não compensa o MR Você já tem neutralidade nas runas, eu acho Não tem? É, você pegou ali, então É, só uma verdinha mais ou menos aqui Não preciso, mano Mas qual bota você faz, então? É, CDR mesmo Tá Tem que esperar essa N gastar o stun, mano Cadiba só, já tem até mais XP que ela Hum, folgado Skar com essa voz de novo Nem parece que tem 50 anos Pior que esse cara tem mó voz boa, né, mano? Tinha que fazer ASMR pro TikTok, pensa Aí hype Aqui vemos o Keynes jogando de Pyke pela primeira vez Tá um pouco perdido na partida Não, é pior que falando normal, fica mais pica, pô Papo Uh, tomei um bacinho Mano, essa é a clássica partida que eu preciso só existir, né, mano? Meu time já tá full stomp lá em cima É só ficar de boa Qual que stake é do Drey, velho? É... 171, mano Hum Você fraga o cálculo? É 300 quantia de gold, né? Gastou stun, velho, né, filho? Calma Pra garantir, tá ligado? Nice! É isso aí, mano Pegou? Peguei Hum... Se fosse pro Drey, essa kill Nossa, ia ser perfeito, velho, tá ligado? Eu macetaria o Skar? Que isso, Desica? Não, isso aí você não faz não, isso aí é uma loucura Nossa, isso aqui deu ruim, hein, velho Aí você tenta sair vivo Eu ainda acho que eu consigo sair vivo, velho Então, tenta sair vivo Foda-se Um storyzinho Ó, Skar, o que que tá acontecendo, Skar? Que isso, mano? Me dá 6, me dá nível 6, me dá nível 6, me dá nível 6 Você não vai ter mana, pai, não vai mudar nada Mas eu vou upar, eu upo, pô Aí, ó, ganhou mana Quem que você vai acertar aí? Não sei Ninguém Sai daí, velho Ai, boa, moleque Isso aí, velho Vamos, família! Alá, brilhou, velho Ah, velho, tive que usar W pra não morrer pra Nida, velho Você dá recall Você não faz mais nada aí Você não faz mais nada aí, dá recall Ajuda a farmar, só Eu vou ir pro Zed, velho Se eu for querer farmar, eu tô com medo Ai, tô meio AD, velho Aí, ó, tá vendo? Mod sem sub, mano? Você não era assim, não, Skar Alguém tinha que me dar um sub aí, velho Valeu pelos 8 meses, viu, Ya? Mano, acho que eu vou ficar, velho Não, você vai dar B Ai, Skar, ó, presta atenção o que que tá acontecendo aqui, mano O que que eu falei pra você fazer? Você tá no AD? Não, mano, eu tô vendo a telinha aqui Você falou pra eu dar B, mano Eu tomei da Nida igual um bobo, mano Fast recall, né, galera? E é o Du, é o Skar Verde, galera Monopike dando um cotezinho Agora eu vou dar o Romi, né, mano? Mas é legal, mano, legal Não desiste de mim, não, Skar Tá crime, mas não desiste É, se compartilhar o Discord fica melhor pra mim Deixa eu compartilhar, então, ó Aí, ó Esse foi Caralho, rapidinho Estatâneo, mano Aqui não tem tempo ruim, não, velho Vai, 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 dá uma parede nele, mano Faz uma uau Nice Essa aqui de main, mano Tá, a sua ult foi meio tortinha ali, mas pegou Nice É o Criticas, né, mano? Não, pegou, tá bom Eita Isso aí não, isso aí não Não, tipo, eu ia dar um dano e sair correndo, saca, mano Tô ligado, tô ligado Tô ligado Ah, não vou roubar o god dele, né, mano Mano, sabe uma coisa que mais me matou de Pyke na história? Ah É essa ult resetada que você tem que gastar, velho Sim, é, concordo, bota fé Deixa eu ver se eu salvo ela aqui Intentativa Beleza Incomodei, beleza É isso, Pyke incomoda, velho Incomoda, velho O boneco é ruim, mas incomoda Deixa o saco, ele deixa o saco Tipo um chaco Ó, tipo, não deixa ele voltar pra nele, não Ruka, atrapalha ele É, lá, vou ficar pegando a informação dele É, ó, finge que é bobo Vou revelar ele, ó Isso Vou tentar dar outro grab ali É, exatamente Tem que se encher o saco O cara tem que falar Mano, que filha da puta, velho Sim, aí ele vai falar agora, quer ver? Isso aí, ó Olha ali, ó Não, aí o Rumble tem que pegar pro Rumble sair O Rumble tá maluco Que nada, vai matar ele, por Ainda ele tá indo Ainda ele tá indo Quê? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Mano, você quer uma dica nas situações? Ahn Você, sem fruta de pike Tipo, você crava o meio do x Onde o boneco tá Tá ligado? O x mesmo, né mano? Tem que ser o x lá, velho É, você tentou dar um predictzinho Só que tem uma abertura no x Tentei, velho Dica do Sky Dica do Sky, coloca o mouse no cariúta Papo reto Nossa, deu uma fome agora, hein Sky Você já almoçou? Acabei de almoçar, velho Sobrecoxa de frango com batata Hummm Aquela batata crocante, corada, sabe? Hum, coradinha, tá ligado? Que vai tudo no forno mesmo? Naquelas panelas mais esticadas? Isso, foi no air-frying, né Ah, no air-frying Merda, mulher do cara pula o muro É, você tinha que imaginar Que ele ia reto pro muro, tá ligado? Sim, dava mesmo pra ter pegado ele Valeu, the body Obrigado pelo sub, viu, meu lindo? Tá aqui, não, a N Achei que ela aparecia Tá me atendendo Me atende 5 de gold O que que é que o mais large dão 10 de gold? Alguém sabe, cara? Mano, estranho isso mesmo, velho Se eu tivesse deixado o gold pro Draven Eu acho que eu ganharia 30 Mas se bem que não foi trinket, né Eu acho que não, mano Foi, foi Foi flor evidente, não ganharia, não É estranho mesmo Algumas large dão 10 Eu não sei o porquê, velho Porque o cara pingou Tipo, se o cara pinga o large Ele perde 5 de gold Dá 25, eu acho É, dá 25 É E foi o Kenzy que pingou, acho Porque ele que revelou Aí mesmo Boa, enche o saco aí É isso mesmo Sua equipe destruiu Ah, trinket dá 10 de gold agora E é ward de... O item de ward é 30 Ah, é isso? O cara falou ali, primeira vez no chat Ô, louco Faz sentido, velho Nice Joguei bem Tá ótimo, tá ótimo Agora mete o pé, eu tô tipo... Salve ele, salve ele Boa, moleque É isso, é isso, é isso Tentei ir pra caralho, velho Tentou muito Te amo, Marquinho, seu gostoso Valeu, cabelinho Obrigadão pelo resub, viu, meu lindo Tô só tentando assustar eles Pra ver se eles não levam a torre Vou fingir que tem alguém do meu time aqui A Nid ali tá aí, a Nid ali tá aí, velho Tá, tá mesmo Tá lá, é lá Mano, você giva isso daí Só giva, só giva Vai pro mid, tenta matar os Ed, tá ligado? Não vai segurar isso aí Pior que eu erro muito isso mesmo, Sky Eu ficaria ali tentando defender até agora Bota fé, velho Mas aí a Nid ali tá descendo Agora eu vou voltar Vocês não chegam a tempo, não Não dá tempo pra fudê Eu acho que não dá, não Ai Eu nem luta antes, mano Parou a N, ali parou a N, mano Ai, só que a Nid ali não percebeu Ó Deixa o seu recado E tem o seu da Ward mesmo? Você faz ainda? Qual? A Glyve? 100%, mano 100% Tá É core isso aí Tipo, tem o que fazer Tá nerfado pra Senna, tá ligado? Mas pro Pyke tá... Quebra o Ward Ah, é só ranged que tá coisado? É, nerfou só pra ranged Ah Deito, é muito core pra mim, velho Nossa, é bom Vambora Gostou da minha atuação, Kenzy? Bravo, Lemuel Você tá falando o ADzinho da Tip Space, né? Achei bravo Pô, lançou o 2v2? Lançou, saiu um ontem de noite aí Não, não Na próxima estreia eu vou jogar Hoje não... Hoje tamo no... Só o Qzinho E o CB Lois, cara? Tá assistindo? Eu acompanho mais o Bronzio, querido Tá ligado? Ah, delay, né, mano? É muito tempo que você parar e... O Instituto, tá ligado? Ó o Dedek, uai Dedek Não achou que você tinha ido dormir, uai? Apareceu, né Pit? Acho que dá tempo de ganhar isso aqui Hoje o jogo tá stomp Vai quebrar o Ward, tá ligado? Aí você vai pegar visão Se eu tenho Boa, esse cara vai falando isso pra mim mesmo, véi Ó, o Atrox aqui Mete o pé daí, mete o pé Morre esse pá Aí você hooka ele primeiro, tá ligado? Pra ele ir pra trás É da melhor mesmo Perdi aquele flashzinho crocante, né? Tô querendo ser chato aqui, véi Puta ele Hum, valeu, valeu Quase, né, véi? Quase, foi quase Ixi, amaram o... O Atrox de x9, mano Ele caguetou quem? Quebra, quebra Você deu dois hits só Vou quebrar, vou quebrar Seja chato Tamo aqui, né? Incomodância, véi Incomoda Quebra ali também, né? Quebra a porra toda Não vai passar não, dog Ai Não, aí faltou o passinho, pô Falta, véi Ai Nossa, você parece uma velha jogando, véi Olha o reflexo Pô, dog Tava carregando a lança ali, mano Você apertaria isso aí? Pô, lógico Nossa, hein, mana Pô, pra ajudar os guerreiros ali agora, ó Olha lá Meu ult vai voltar Eu vou ter mana, você sabe porquê, né? Olha lá Olha a mana, olha a mana Esse cara, olha a mana Olha lá Eu não apertei o A e tive mana, dog Mas o A é 40 de mana, filho Você ia te sobrar mana ainda É verdade Uh! A vontade de Z, você ia morrer, você tá ligado? Não ia ser certo, né? E aí, e aí E é o que você falou Da ult do Rezante sempre mata, né, mano? Porque tinha o Zed ali e ela tava com o Stunfo Não, eu morria 100% ali, vai se eu fosse Se você Zed eu flechava no seu ult, mano Eu acho que eu tomava Vicar pra ela, véi Aí, Bobaze Agora, Garra Garra, né, mano? Acho que Garra é muito mais pica Ou o Dractar Tem cara que você gosta dos dois, mano Garra é... Ah! Aí, ó, galera Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Para mais conteúdo como este Ah! Vamo nessa, Scar! E aí, acabou rápido, hein, galera? Mano, o bikezinho brabo, viu? Deu pra dar, entendeu, mano? Pô, tinha mó cota quando eu jogava de bike, mano Mó cota Eu peguei porque o mano deu sub e pediu O boneco é divertido, né, velho? Vou falar É, mano Mas... Ele é ruim, né? Peraí, qual foi o dano que você deu? Qual foi o dano que você deu? Deixa eu ver Valeu, JC Obrigado pelo sub, meu lindo O boneco é ruim? Você fala? Eu posso falar real sobre o bike, velho? Fala real, vai O boneco, ele é ruim? Ele é ruim Mas ele é chato Então, se você for melhor que o outro time Mesmo ele sendo ruim Você conseguindo ser chato Você vai escaralhar, velho